O objetivo nosso de produzir o coronavírus no laboratório foi exatamente de ter vírus para ser distribuído ao país. Nós tivemos esse exemplo na Zika. Quando o Zika surgiu em 2015, no final de 2015, nós não sabíamos nada dele, não tinha vírus isolado. Então nós rapidamente conseguimos isolar o primeiro Zika aqui, que veio do Instituto Evandro Chagas, produzimos ele em quantidade e distribuímos para os laboratórios da rede, tanto da rede FAPESP em São Paulo, quanto da rede do Ministério da Saúde. Isso fez com que os laboratórios tivessem uma evolução científica muito rápida. Em três meses, para vocês terem uma ideia, nós já tínhamos os papers na Nature, na Science. Então isso alavancou a pesquisa, porque as pessoas tinham o vírus para cultivar nos laboratórios deles e também tinham controles para poder trabalhar em diagnóstico, como é o caso agora do coronavírus. Quando surgiu o novo coronavírus, nós vimos a dificuldade de se obter esse vírus, porque não é uma coisa simples eu importar um vírus, porque o vírus é um material biológico e tem todas as leis que proíbem você transportar vírus de um país para o outro. Então quando começou o coronavírus, nós tínhamos um contato com o hospital Albert Einstein. O Albert Einstein, o primeiro vírus que eles detectaram, eles enviaram o vírus para cá, a amostra clínica. Nós rapidamente colocamos nos nossos sistemas de células, acionei os alunos que já estavam bem acostumados a trabalhar com isso, dentro do NB3. E aí o vírus cresceu, em dois dias nós já tínhamos esse isolamento. Nós vamos distribuir o vírus viável para alguns laboratórios que têm a estrutura de NB3, como é o caso de Ribeirão Preto. E lá eles vão cultivar o vírus e trabalhar com ele para fazer estudos de avaliação de droga e outros estudos, para entender a patogênese desse vírus, etc. O outro lado nosso, nós produzimos uma quantidade grande de vírus e inativamos ele com uma substância. E esse vírus totalmente inativado, vamos falar assim um vírus morto, ele totalmente inativado, ele vai ser enviado a laboratórios para ser usado como controle na reação de PCR para diagnóstico. Toda vez que você faz um PCR para diagnóstico e ele dá positivo ou ele dá negativo, você tem que ter certeza que o seu método funcionou. Daí vem a história da contraprova, precisa confirmar o dado, porque as pessoas não têm os controles. Os laboratórios, tendo o controle, ele usa isso como uma contraprova. Então ele pega a amostra do paciente, testa, ao mesmo tempo ele testa o controle. Se o controle dá positivo e a amostra dá negativo, ele sabe que o teste dele funcionou bem e aquela amostra é seguramente negativa. Ele pode descartar o paciente, ou seja, vai para casa, não tem risco. Se o controle dá positivo e a amostra dá positiva, esse é um caso verdadeiramente positivo. Ele já pode tomar as medidas de isolamento, todas as medidas de saúde pública, sem precisar enviar essa amostra para um laboratório de referência para se fazer uma contraprova que leva de quatro a cinco dias. Então essa é a grande vantagem de você ter isso. E o transporte desse vírus inativado, ele vai como um material comum, a temperatura ambiente, então o custo dele é baixíssimo. Então a gente consegue distribuir rapidamente para vários laboratórios que estão testando isso, inclusive laboratórios clínicos. Nós já tivemos laboratórios clínicos que já estão com o nosso controle, porque os laboratórios clínicos privados também vão receber muita amostra do sistema de saúde. Hoje muita gente no Brasil tem seguro-saúde e usa a rede particular e essa rede particular é muito forte também e ela precisa dos controles tanto quanto as universidades, tanto quanto o serviço público.